Fala galera, fala galera do nosso canal José Leandro Neto, beleza, beleza? Vamos fazer uma pequena homenagem hoje ao Abel Ferreira. A Bíblia diz que honra quem merece honra. Não é porque ele é técnico do Palmeiras que eu não vou deixar de elogiar ele aqui, vou elogiar sim. Mas a gente se inscreve se assinasse meu canal, desse um like, ativasse o sininho. Beleza? Dá-lhe José Leandro. Parabéns Abel Ferreira, você já é o virtual campeão brasileiro há muito tempo. Você é o maior técnico estrangeiro da história do Brasil. Ganhou tudo dentro, tudo que disputou dentro do Brasil o Abel Ferreira ganhou. Só resta pra ele o Mundial. Mundial ele não ganha, Palmeiras não ganha. Se fosse no Flamengo, ele atacou, mas no Palmeiras ele não ganha. Os parabéns Abel Ferreira. Um técnico que entende muito de tática. Um técnico com o pensamento dele, como é o futebol. Ele encaixa os jogadores nas posições certas, os jogadores compram a ideia. Você vê que Scarpa com ele joga de lateral, Scarpa com ele joga de meia, Scarpa com ele joga de volante. Porque os caras compram a ideia. E técnico bom, não existe panelinha não. Técnico bom, a panelinha racha. E parabéns Abel Ferreira. Você é o maior técnico da história do Palmeiras. E o maior técnico estrangeiro que já apareceu no Brasil. Ganhou tudo. Tudo. Só faltava pra ele o brasileiro. Tudo que disputou aqui dentro do Brasil ele ganhou. Então é um baita de um técnico. Quem não gosta do estilo de jogo dele, eu também não gosto. Mas a gente tem que reconhecer como o estilo de jogo dele. Que ele defende as teorias dele. Ele é um baita de um técnico. Tá aí o Palmeiras. E ele nunca desiste de campeonatos. Foi se classificado da Copa do Brasil. Pra mim, justamente. Contra o São Paulo. Já contra o Atlético Paranaense. Ele foi surpreendido dentro de casa pelo Filipão. Ele tem que dar mérito pro Filipão. Mas ele nunca desiste de campeonatos. Quando ele tinha o jogo pelo Atlético Paranaense meio de semana. Contra o Bragantino. Ele botou o Scarpa. Porque o Scarpa é o único jogador do Palmeiras que não tem o substituto. Mas ele botou o Scarpa no meio de campo. Ele não poupou nos três tênis do campo. Enquanto o nosso técnico poupa nos três tênis do campo. Então, técnico estrangeiro. O Abel Ferreira é um baita de um técnico. Não desiste de título. Como o Vitor Pereira também não desiste. Como o JJ nunca desistiu. Por isso que eu defendo no Flamengo técnico estrangeiro. Agora, bom. Não é técnico estrangeiro. Também lá tem de quarto nível. O Lisca doido lá também. Só trouxemos... Depois do JJ técnico estrangeiro. Só trouxemos de quarta prateleira lá. Porque nunca trouxemos um Vitor Pereira. Nunca trouxemos um técnico bom, de fato. Né? Trouxemos técnicos de quarta prateleira. Por isso, parabéns novamente ao Abel Ferreira. Está de parabéns. Estilo de jogo que ele defende. Ele muito inteligente. Ele consegue mudar dentro do jogo. Ele consegue mudar várias vezes o estilo do jogo do Palmeiras jogar. O Palmeiras estava tendo dificuldade. Ainda está tendo de ter jogadores expulsos. E ele consegue, com isso, dentro do próprio jogo, ele consegue dificultar e fechar os espaços dos outros times com menos um. Não é isso? E virtual campeão brasileiro. Não é isso? Um baita de um técnico. Abel Ferreira, estrategista demais. Um cara que estuda o adversário. Um cara que não entra toda vez com o mesmo time, é, é, taticamente. Nunca um técnico, um adversário, sabe como é que o Abel Ferreira vai entrar em campo. Nunca. Já o Flamengo, a gente sabe. É só losango. Só losango. Só losango. A gente sabe. Não tem outra forma de jogar. Só losango. Só losango. Então, o Flamengo precisa de um técnico urgente, de primeira prateleira da Europa, como Vitor Pereira. Abel Ferreira não era a primeira prateleira quando veio. Mas quando na primeira entrevista que ele deu aqui no Brasil, ele disse que ele era diferenciado. O cara entendia de tática. E outra coisa, é diferenciado. O jogador com ele só joga se entender como funciona. A disciplina com ele é fundamental. Tática é fundamental. Por isso, Patrício de Paula foi embora. Por isso, Verão foi embora. Porque jogador lá com ele não tem negócio de panelia, não. Quando ele chegou, o Dudu disse que não aceitava ficar no banco. Ele disse que jogador com ele não tem vaga dentro do time. Se não treinar. Tem vaga dentro do time se treinar e cumprir taticamente como ele gosta. Beleza? Valeu. Dá-lhe, José Leandro. Obrigado.